Amanhecendo com chuva no meio da Transamazônica, isso não é nada bom. Oi, oi gente, eu sou a Camila. Eu sou o Fábio, nós somos do... Marte. Opa, o que é que é que é isso? Marteando por aí, é isso aí. Então, minha gente, como vocês viram, amanhecemos com chuva aqui, isso é muito preocupante. Estava dando uns pingos, deu uma estiada, a gente desceu do carro, amou tudo, amou a nossa cama, né? E tava aqui com a minha roupinha pra ir me trocar. Começou uma baita de uma pancada. Faz uma meia hora que tá chovendo, né, Fábio? Faz. E a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente queria mostrar um local aqui pra vocês. Mas, se continuar chovendo, não vai ter nem como ir neste lugar. E muito menos vai dar pra nós seguir viagem, porque se chover demais, vocês sabem, né? Já viram nas notícias, nos outros canais de YouTube, a Transamazônica fica intransitável. E agora, Fábio? Agora vamos aguardar. Então, acho que não nos resta outra alternativa. A gente nem tomou chimarrão ainda. Hum, tô só imaginando naquela erva quentinha, assim. Ai, louca por um shima. Até tô de pijama ainda. E ia botar uma blusa branca, mas desistir vou botar uma blusa preta, porque com essa poeira que tem aí... Meu Deus do céu! Ontem a gente tava sentado aqui... Isso era uma nuvem enorme de poeira, né, Fábio? A gente ficava observando, assim... Poeira vermelha. Meus pés embaixo tão bem... Parece o Mato Grosso, assim, bem envermelhado. Então tá, vamos aguardar aí mais um pouco, tentar fazer um chimarrão. Nem o Luiz tem tomada ali, né? Não, também não fui, eu tava indo olhar quando mostrou chover. Talvez do bebedor deles ali. A gente nem contou pra vocês ontem, porque a gente já tinha encerrado o vídeo, mas terminou a água aqui, gente. Parece que tem uma bomba num poço que puxa pra todas as casas aqui, os comércios, nesse vilarejo. E enche as caixas d'água. A hora que terminar, terminou. E aí eu consegui tirar o quê? Um litro, mais ou menos? Acho que menos, né? Não sei. No balde? Ali numa das torneiras? Tomei banho com aquele menos de um litro e o Fábio tirou daqui, então. Dos canos. Aproveitando o momento, queria colocar pra vocês uma coisa. Como vocês sabem, nos episódios anteriores, tivemos um perengue na estrada e passamos mal. Bem mal. E não conseguimos, igual comentamos, não conseguimos que a UPA viesse, o SAMU, sei lá como é que se chama, viesse buscar a canila. E... Me deparei com essa situação dela desmaiada, né? E o que que se faz numa situação dessa? O que que você faria? O que que você faria? Eu acho que o primeiro é o oro. Isso. Eu comecei a orar e clamar a Deus. E você sabe como é que a gente tem um... Consegue uma direção pra isso? A gente, como você deve ter visto, nos comentemos lá no finalzinho do vídeo, quem acompanha, tem um dos nossos apoiadores, que é o Pão de Judá. Você já ouviu falar do Pão de Judá? Pão de Judá é um aplicativo levezinho, totalmente grátis, que você baixa. Lá você pode encontrar diversas orações. Se você é casado, tem problema no casamento, vai ter orações pra casais, casamento, oração pra filhos, doenças. Tu acha que a tua cidade tá com muita violência, alguma coisa? Lá vai ter orações pra cidade, pra ajudar a cidade, pra ajudar os amigos, os familiares. E o melhor de tudo é totalmente de graça. Então, você que tá aí, não custa nada, vai lá, dá uma baixada, entra lá no Play Store. Como é que é o nome lá da outra? Ah, eu não sei como é que é no iPhone, gente, porque a gente nunca tem iPhone. Então, nos demais é Play Store e no iPhone tem o outro lá. Daí você baixa o aplicativo. E tem muitas outras recursos lá que você pode encontrar. Dá uma conferida. App Pão de Judá. É, isso aí. Baixa aí. Então, vamos ver lá o que vamos fazer hoje. Vamos lá? Vamos lá não, vamos ficar aqui esperando. Não, agora parou de chover, ó. Vou descer e conversar com os caras. Não, eu quero. Eu vou achar uma tomada e pegar o número, o número de telefone da... do local que a gente encontrou na estrada. E churou, mas não parou de chover. É uma fazenda. Hum, de uma fruta. Só isso que eu faço lá. Então, galera, a chuva parou, graças a Deus. O Fabio está aí conversando com a galera do posto. Entramos em contato com uma fazenda de cacau, que a gente queria mostrar para vocês, mostrar o processo do cacau. Estamos esperando um retorno aí do pessoal. Parece que caiu uma ponte indo em direção à fazenda. É em torno de seis quilômetros, saindo aqui da 230. Ela ia ver se talvez não ia conseguir nos pegar aqui, porque parece que o nosso carro não chega, é só tracionado. A estrada está bem ruim lá. Mas vamos ver aí qual retorno ela nos dá, então. E a chuva voltou, pessoal. O Fabio foi ali reabastecendo nossas águas, encheu um galão também, que já estava vazio. Para se, por acaso, depois a gente... Não tem água para tomar banho, tem água ali do carro daí. Vai colocar aqui de novo. Estamos esperando aí o filho da dona vir nos pegar, torcendo para que dê tudo certo. Vamos aguardar aí mais um pouquinho. O tempo está meio estranho. Parece que às vezes vai clareada e chove de novo. Nem vou dizer mais nada, né? Porque aqui é do lado da Amazônia, e no Amazonas o tempo é bem louco. Mas para lá, assim, está tudo fechado o tempo. Acabei de tomar um mingauzinho. O Fabio comeu umas bolachas com banana. Recebemos dois áudios aí, galera. Oi, Fabio, não sei o nome da sua esposa. Eu queria te dizer, meu filho chegou agora. Ele foi subir uma subida aqui saindo da nossa vicinal, e tinha uns caminhões madeireiros, acredito, atravessado. É fogo, gente. Enquanto nós estamos preservando, os outros estão acabando com a nossa floresta. Aí meu filho voltou, porque agora está chovendo muito, muito, muitos raios relâmpagos aqui. Oi, tudo bem? Bom dia. Camila, Fabio, é muito legal o canal de vocês, viu? Eu dei uma olhada rapidinho. É legal. Quero ser como vocês quando crescer. Eu tenho algumas, algumas, a vontade de fazer, criar conteúdo também. Agora é o seguinte, se fosse qualquer outro dia, ia ser mais fácil. Mas realmente essa chuva agora disputou muito a logística. A gente está agoniado aqui com muita coisa, muita coisa mesmo. Aí vai desculpando. A gente gosta de receber as pessoas. Minha mãe ficou toda animada. Mas eu fui até uma certa parte aqui, e de caminhonete está difícil. Hoje ia vir a caçamba, a gente ia começar a fazer os trabalhos de empissarrar. Então, como vocês viram, nem eles não conseguiram sair de lá. Temos duas opções. Tentamos seguir adiante até Medicilândia, onde parece que tem uma outra fábrica de cacau ali. Ou esperamos, passamos o dia aqui hoje, vendo se a chuva vai parar. Se vamos conseguir continuar amanhã. E tentamos ir amanhã ali nessa fazenda. Porque a proprietária, assim, nossa, nos recebeu com muito carinho, assim, muito... Foi muito receptiva. Estava bem animada, que nem o filho dela falou ali, né? Mas... Às vezes as coisas não dão certo. No momento, a gente se pergunta por quê, né? Porque a gente queria muito gravar pra vocês ali. Ainda mais quando são pessoas assim, que nos recebem super bem. Mas, enfim, né? Tudo tem um propósito e... Nós não irmos lá deve ter um propósito também. Então, vou trocar uma ideia ali com o Fábio e vamos decidir o que a gente vai fazer daí. Agora o Fábio tá lá, trocando uma ideia com o caminhoneiro que acabou de chegar ali. Pra ver se carro pequeno passa. Entregando uns cartãozinhos, né? Fazendo a propaganda do dia. Ai, minha gente. Vamos ver aí. Continuamos mateando. Tá ali, só larguei pra gravar. Tá pingando um pouco, mas não sei. O tempo tá meio louco, tipo... Parece que tá clareando uma hora, daí quando vê, começa a chover de novo. Vamos ver o que a gente faz. Fábio tá aí, então. Deixando nossa marca registrada. Registrando aqui no canal também, né? Bem no meio do vidro, pra chamar bem a atenção. Vai agradecer a galera, hein? Tchau, muito obrigada. Tchau, muito obrigada. Hoje não teremos pó, teremos lama, mas já é uma grande coisa que daí não suja o carro por dentro. Porque por fora já tá tudo sujo, igual. Partiu, então. Vamos andar mais uns km aí. Pelo que eu vi, é... 63 quilômetros. Ai, meu Deus. Só que aqui, ó, tem uns... Umas bolas de barra aí. Tô cuidando pra não pisar, pra não sujar mais ainda. O Fábio lavou os tapetes ontem. Então tá. Vamos seguir viagem. Tentar, né? Então, pessoal, nos despedimos ali da galera. Andamos 100 metros até o meu outro lado. A gente tá vendo ali. Ah, é um carro baixinho, ó. A gente tá estudando a situação. Passou uma caminhoneta aqui, já rodou piou e atravessou na estrada. Mas o carro vem vindo embora, né? Sim, mas é que... A gente não pode também se comparar com outros carros, né? Porque a gente tem muito peso. Não sei se isso é melhor ou pior. Partimos. A primeira descida aqui do posto, tava vindo um caminhão a mil, né, Fábio? Daí, tipo, tu tem que ir pro lado. E pro lado era onde mais tinha barra. Ih, já deslizou um monte. Foi aqui que a caminhoneta deu uns balanços aí, mas... Mas aqui ela jogou pra dentro da árvore do barro. Sim, tá tranquilo. Dá uma deslizada. Ai, meu Deus. Mas não atola, é só lama, assim, sabão. A gente não sabe, né? Vamos ver. É. Perguntei pros caminhoneiros. Simplesmente, eu perguntei um só, disse assim, Ah, não, não, não. Não sei, pode ser, depende o braço. E os outros disseram, não, mas vai tranquilo. Agora nós vamos ver se os caminhoneiros daqui são gente boa, né? Esperamos que sim. E esperamos que mais pra frente não tenha muitas montanhas, assim, né? Já comentou com eles dos nossos passeios, da caçalagem, da caçalagem, da caçalagem? Sim. Já mostrei os altos. Agora são 11h10, 25 graus. Uma delícia aqui, depois dessa chuvinha. Tá querendo, assim, sair o sol, parece. Como vocês podem ver, no horizonte, tá querendo abrir, parece. Já tá clareando, assim, e aparece algumas partes em azul. Vamos devagadinho, a gente não tem pressa. Vamos andar até meia de Silândia hoje, que é, então, o lugar que é pra ter a outra fazenda de cacau, né? E voltamos conforme as novidades do trajeto. Não, o Fábio saiu no meio desse barro. Pra pegar uma placa. Ai, meu Deus do céu, ele tá fissurado por placas. E agora, bota onde esse negócio? A gente tem um rolo de... Tá me olhando? A gente tem um rolo de saco lá atrás. O que tu quer? Uma sacola que eu botaria. Uma sacola grande que cai, mas não sei se tem. Vou ver aqui. Andamos alguns quilômetros aí. Mesmo se não tivesse chovido, íamos estar mais ou menos nessa velocidade, porque tem muita ondulação. Muito... balanço no carro, chacoalho, assim. Algumas partes piores, outras parece que tá um pouco mais seco. O Fábio tava comentando, parece que não choveu tanto pra cá. Parece que a chuva mais intensa foi pra lá. E até ali na região... que a gente ia visitar, fazendo ali de cacau, o pessoal do posto tava comentando ali. E as nuvens tavam bem pretas pra lá. E realmente, eles comentaram que lá deu uma chuva bem... forte. Comparado com o que nós já passamos em outros momentos, tá bem de boa, né, Fábio? Só o problema é... Os buracos, né, as paletas... As ondulações da estrada mesmo. Tentando sempre passar também onde tem a marca dos outros carros. O sol continua a mesma coisa, querendo sair, mas não sai. Meu Deus, vai gastar um tanque de água muito só pra abrir isso. Agora sim, melhorou, né, galera? Mas dá pra perceber que o pessoal daqui meio que brinca, assim, né, com o extrato. Não tão muito preocupado. Sim, eles brincam com o extrato. Eles andam ligeiro. Eles já que conhecem. É que se parar pra passar nos buracos, atolam. Então, eles preferem, acho, passar ligeiro pra não atolar. E que ficar andando devagar pra passar nos buracos. Nas partes, assim, que são mais altas, tá melhor. Tá mais seco, né? O pior é essas baixadinhas aí, como vocês podem ver adiante. Aí acumula um pouco de água e... faz com que tenha mais lama, então, né? E a tendência é só melhorar, né? porque como o dia vai passando e a tendência é a temperatura aumentar um pouco, né? Aí vai ajudando a secar também. Então, tá de bom. Graças a Deus, por enquanto, tudo bem. Adivinha o que o Fábio achou? De novo! Ah, é uma chapa. Não é uma placa. Lá vai ele dar uma fruticadinha. Vocês conhecem o Alemão Curioso? Alemão o quê? É o Fábio. O que é o Alemão? Alemão Curioso. Então, galera, algo inesperado aconteceu. Fomos atacados pela PRX. Estão lá atrás agora... Olhando o caminhão. Tudo certo. Quem não deve, não teme. Só o Fábio vai dar uma organizada. Já que tem sombra aqui. Bem gostosa essa sombra. Só tem um monte de mosquitinho. E o pessoal lá... Tá tudo cuidando. Estão bem curiosos. Não sei se pra saber se encontrar alguma coisa. Ou por causa do nosso carro diferente mesmo. Vai devagar, amigo. Por isso você tá aqui. Como vocês podem ver, já temos poeira novamente. E as nuvens estão cada vez mais escuras. Olha aí, galera. Um mural de banana aqui no chão. Isso que eles trazem e deixam aqui. Quem quiser pegar, pode pegar. Meu Deus, olha o tantão. A gente tá com três bem madura ali no carro e já comemos uma hoje da manhã junto com o mingau e as bolachas que o Fábio comeu. Vamos levar uns cachos, porque pra nós é bom estar verdinho assim, né? Amadurece aos poucos. E a gente adora banana. Olha isso. Aqui tem muita banana. Fábio tá escolhendo aí o que que ele acha que é melhor, porque eu não entendo nada de banana. Só como. Vamos levar aí uns cachinhos. Então, galera, demos um corridão aqui agora, porque começou uma chuvarada. Meu Deus. O mundo tá caindo. Vamos meter o terror que não ia subir o resto de estrada de chão. Então. Vamos continuar a viagem aí. O caminhão tá parado aí ainda. Nós passamos por esse caminhão antes. Eu acho que deu algum problema aí, porque... Olha, tem que botar a lona aí que tá chovendo. Senão eles tinham liberado ele. Ok. Já demos os nossos cartões. E esperamos as inscrições da galera. Da PRF. A situação atual é essa. Ai, 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 galera. Tá tudo branco. Pra lá. Será que nós não vamos conhecer outra fazenda de cacau? Pra pra cima. Já estão... 10 para as 3 da tarde. 24 graus. Tá bem agradável lá fora. Parece que tem uns quilômetros de... Estrada de terra ainda. E depois temos asfalto. Uhul. E que tal? Dizem que o asfalto tá bom. Faltam 15 quilômetros para chegarmos em mesmo estilante. Será que lá o pessoal fez muita medicina? Tem muito médico? O que que aconteceu? Pra dar esse nome. Eu acho que a gente devia parar um pouco. A gente vai parar aqui. Mas aqui tá caro que subeu. Se eu não tem tanto barra. Eu vou aproveitar a fachada e passar antes que a fumolece o barra. Por quê? Uhul. Bateu embaixo. O pitário. Correndo de água aqui. Nas laterais. Meu Deus. Olha isso, gente. Preto. Hoje o dia está muito emocionante. Tem uma aspedrona. Não sei se deu pra vocês verem. Pensa numa aspedrona grande assim. Tipo... De 60 centímetros de largura. Aí tem mais uma. Tem que cuidar muito. Tem que ter medo de... Sei lá, corte o pilhão, né? Porque com o nosso outro foi assim. Inclusive, tá arremendado. Meu Deus, galera. É muita água. Gente, não é à toa aqui. Estraga tudo a estrada. Olha isso. Olha a quantidade de água jorrando, gente. Na estrada. A gente parou de gravar ali antes. Porque era muita chuva. E nem... Dava pra mostrar pra vocês o que a gente queria mostrar. Graças a Deus parou um pouco. Quer dizer, eu não sei também se graças a Deus. Porque enquanto tá chovendo. A chuva tá lavando. Tá indo. Agora... Que ela tá molhada. A gente vai passar em cima. E que vai gerar lama, né, Fábio? A gente não. Passar antes, né? É. E a gente também, né? Porque... E obviamente a gente já parou o movimento. Na chuva ninguém andou. Só nós que somos o gaúcho... Já o gaúcho louco lá do sul, né? A gente lá do sul, o Bagual não se abala por qualquer chuva esquim. Aham. A tola. Se chuva esquim, aí a gente não se abala. Mas não, é sério. Pelo que a gente vê, assim, ó. Quando tá chovendo, o pessoal para. E depois segue viagem. Então, provavelmente, agora os caminhões vão começar a circular em cima. E vai começar a dar o lamaçal. Então, quanto antes nós sair dessa estrada aqui, melhor. Quanto mais o carro passar, a pior ela fica, no caso, né? Ou o caminhão, principalmente, né? Que daí afunda. Tomara que não tenha muita subida. Meu Deus. Só porque eu falei. Ó. Aqui já passou um caminhão. Mas pra cá já choveu menos. Mas olha a cadeira pra lá. Tem medo nem tem água por ele. O cara não esclareceu, viu? Será que ele saiu agora? Aqui já tem, ó. Quase toda casa tem essas casinhas. Não sei se dá pra ver aí estrategicamente. Do lado esquerdo de vocês, no caso. Mas parada de ônibus. Na verdade, deve ser uma parada de ônibus. Mas o pessoal de moto, contando de moto, era... Para, linda, espera. Aqui tá tranquilo. Quero ver lá em cima. O cara tava dizendo que a região que teve mais vendas de moto da Honda foi aqui no... Pará. Pará. E tem, ó. E a campeã de venda é a Pop. Também. Cabe 4 litros num tanquezinho. E ela faz 50 quilômetros até 60, dependendo a moto, o motorista, tá 60 quilômetros por litro. E eu achei que tu ia falar também, cabe 4 pessoas aqui. Porque eles andam aqui de 3, 4, tranquilo. E as Popzinha dele é que pensa nos pneus bolachudos que tem. Daí os caras ainda dizem que se estragar o atolado, eles botam nas costas e passa caixão no bairro. Aqui parece que tá mais seca, assim, a subida. Já nem choveu, mas melhor, né? É, parece que choveu menos mesmo. Porque nas beiradas, assim, ou já escurra tudo, né? Lá pra Baixate. Mas, assim, falando em estrada ruim, que a Transamazônica é considerada uma das piores do Brasil, né? Meu Deus, essa baixada aqui tá feia. E Fábio foi... Continuando o que eu tava falando, que é pra ser uma das piores estradas do Brasil. Realmente, né, Fábio? Eu acredito, assim, que... Ai, 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 galera, tá patinando. Quer dizer, patinando não. Dançando o carro. Jesus amado. Tem muita lama aqui, galera. Tô freando e ele tá descendo. Gente... Tenso. Agora tá tenso. Ó! Se fosse pra subir, eu acho que nós vamos subir. O que que tu acha? Aqui é um balinho, lá. Não, não tem lá pra subir, agora. Tá, mas aí já parece ser até o mínimo. A questão também aqui é a terra que eles botaram pra fazer a estrada. Tem lugar que ela é vermelha, bem vermelha, assim. Então fica atento. E tem lugar que... Meu Deus. Lá em cima tá tenso, galera. Vou deixar gravando aí pra vocês. Não sei se eu vou conseguir interagir. Tá patinando. Meu Deus. Eu acho que vai lá, do lado esquerdo. Tenta voltar. Tô indo pra valeta. Tá andando, tá andando, galera. Tô indo pra valeta. Ai, meu Deus. Tô indo pra valeta. 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 Com certeza Essa foi a parte mais tensa da viagem Meu Deus, galera Se não fosse voltar pra trás Não ia ter conseguido continuar Acho que o tio tava olhando Nossa, aí Tava curioso Pra ver se a gente ia conseguir ou não Agora tem outra baixada ali Também, né Olha o que a pessoa tava fazendo Ultrapassando Numa subida Sem visibilidade nenhuma E a caminhoneta ia junto Lá tem outra subida Jesus amado Não, só Também acho que não Vamos ter que esperar secar lá embaixo Não tem o que fazer Só se uma caminhoneta não sai bom Vai devagar aqui, amor Pra descer quando ver Bom, aqui não tem valeta Lá atrás sim E tu vai só pro Pro barranco mesmo Não tem valeta O pior É se vem um carro De lá Aí, por exemplo, ali pra subir E tu pega embalo E tem que parar, por exemplo Ou ir pra outra via Vem uma tripa lá De carro e moto Fica por aí Fica por aí Vamos esperar eles passarem E daqui a pouco a gente volta Continuando Cadê o asfalto, meu Deus? Que disseram que tinha Parece que tem menos lama Do que aquela de antes Matiu, espera aí Tu viu? Eles não tão nem aí Eles nem diminuem, né? Mesmo sendo 4x4 E nós um carro normal Eles só querem saber De passar o deles É Ó, acho que é aí Vimos uma plantação de cacau Aí do lado esquerdo Mas passamos muito ligeiro Muito preocupados Meu Deus Adiante tem outro Jesus A gente não choveu tanto, hein? Tem água escolhendo? É, tá mais seco Parece Vou olhar aqui Vamos olhar aqui Mais um jeito maior Seicou Ele seicou Você vai com o seco? Olha, pode dar uma embaladinha Aqui parece que tá mais seco Não tem tanta lama Só tem pedra grande Ah, aqui foi de boa Subiu a sessenta e cinco Se tiver mais partes tensas Voltamos Ah, aqui é o asfalto Então acho que não teremos mais partes tensas Ufa Samos e salvos, galera Vamos ver se não é aquele asfalto Que anda um pouquinho Esse aí, viu? Esse aí ficou tenso Graças a Deus Chegou, tá com a mão assim dura Na moto Deu tudo certo Estamos vivos, galera E o carro está inteiro Chegando na cidade de Medicilândia Que na verdade tem esse nome Mas não tem nada a ver com A intitulação dela Que é a Capital Nacional do Cacau Hum Estamos ansiosos Esperamos que a nossa buchada continue boa Para pelo menos experimentarmos um chocolate aí, né, galera? É a mesma coisa que ir pra Capital Nacional do Chimarrão Que é a Vênus Soares E não tomar um chimarrão, não Tem que experimentar o negócio Ainda mais quando tu sabe Que é impossível Ser ruim, né? Que no caso do chocolate Não tem chocolate ruim Não existe Ou vamos descobrir se existe, né, Fábio? É Vai que a gente descobre um que a gente não gosta Estamos dando uma volta aí Para dar uma olhada Nos poços de gasolina Pelo que a gente viu no Maps Tem três, pelo menos Um a gente acabou de passar Mas é Na rua de cima, assim Daí vamos dar uma olhada na volta, eu acho, né? Sim Já estamos no centro, hein? Olha que bonito Cheio de gente Mercado, farmácia Órteco Bem estruturadinha a cidade, assim, também Também tem de tudo Mas você tolou, já está com a Meu Jesus E com a cinta já pronta para ser repocado Ah, e aqui tem o outro Seis e trinta e um A gente não abasteceu lá porque achou a gasolina cara Estava seis e dez Na vila alvorada E aqui está mais cara ainda E Jesus amado Eu não sei A gente está apertadinha Não tem estacionamento É, aqui parece ser Um pouquinho menor do que aquele outro que a gente passou lá embaixo Então vamos ver essa ali, eu acho, né? É Ah, só isso de madrugada, né? Ficou legal, mas Acho que ele não está olhando para o outro Lá eu sentei Não, para cá não tem quem mais Não, pelo que eu olhei no mapa, senão não tem mais Então tá, vamos procurar aí Um lugarzinho e voltamos Em breve Para mostrar para vocês Chegamos no posto que escolhemos para passar a noite Posto Juruá Seis e vinte a gasolina aqui Olha que legal lá do outro lado da rua Vou aproximar aqui para vocês Compre-se cacau, pimenta do reino e castanha do Pará Acredito que deva ser uma distribuidora Que show! Paramos o nosso carrinho ali atrás Parece ser um posto bem novo aqui Posto Juruá Tem uns banheirinhos ali Bem legal O rapaz está limpando, parece Lá o Fábio falou E o feminino tem que pegar a chave Já pedi porque estou Me mijando Estou muito mal E tem até um bebedorzinho ali com água gelada E também temos uma televisão Mas olha só Vamos ter até uma sala hoje, galera Muito legal Mesmo a gente não olhando muito a TV aberta Quando nós já morávamos numa casa A gente não olhava Mas de vez em quando é bom, né? Para dar um atualizado Acabamos de ir ali no centro Pegamos uma carninha moída Um lugar que achamos melhorzinho E um repolho Então vamos estar preparando a nossa janta daqui a pouco Será que o carro está sujo? Só um pouquinho, né? Olha só Que lindeza Olha só Olha isso Meu Jesus, parece que alguém pegou as bolas de barro E eu vou por cima do capô Olha isso Nada que uma aguinha não resolve Tudo certo Meu Deus, galera Olha esse cachorro Vocês já viram um cachorro dormindo assim? Ele está aqui um tempão deitado Nessa posição Que engraçado Galera, olha o tantão de banana que a gente pegou lá antes Meu Deus do céu Temo banana para um mês, né, Fábio? E ali está a nossa jaca Ainda não fizemos Nem sabemos se vamos fazer Porque a gente pesquisou E parece que tem dois tipos de jaca Uma jaca mole, outra jaca dura Daí a mole dá para comer E a dura tem que fazer doce daí E as mangas estão aí ainda Não experimentamos, está lá meio verde E o mamão também Ah, está vivo Oh, rapaz, eu estava preocupado contigo Está bem Oh Acordei você, né É uma mamãe Está cheia de tetinha Fábio, aqui que a gente tinha pronto Olha aqui Virou o prato de comida Não acredito Vamos dividir aí Já comemos um tomate Para dar uma enganada na fome Porque a fome estava grande Fábio agora vai fazer mais uma massa A gente não queria comer muito carboidrato Mas aí A gente vai dividir aquele lá Judiaria Ajeitando as últimas coisinhas Para tomarmos um banho E irmos dormir Não esquecendo Curta, comente, compartilhe Se inscreva e nos ajude A continuar essa aventura Seja membro deste canal Ou nos ajude Aqui no ícone Valeu A partir de R$2 Um abraço E até o próximo episódio Tchau Tchau